Música Jorge Carlos Fonseca já levou a primeira dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 no dia em que se comemora o Dia Mundial da Saúde, um ato que aconteceu no Centro de Saúde de Tirachapéu, na Cidade da Praia. Quis também colaborar com as autoridades sanitárias da ideia de que a grande esperança que nós temos para vencermos essa epidemia é termos uma vacinação da população caverdiana com êxito, com sucesso, de forma que no mais breve tempo possível, Cabo Verde possa retomar os caminhos do crescimento económico, do progresso e da normalidade possível. Estou a sentir-me perfeitamente bem como está a parar, espero que continue a sentir-me bem. Com o aumento de casos na capital, o Presidente da República deixa o apelo, em particular aos agentes políticos, durante a campanha para legislativas e a população, sobretudo, aos mais jovens. É uma situação que seduz os agentes políticos às aglomerações, aos comícios, às arruadas. Tudo deve ser feito para evitar as aglomerações e fazer a campanha eleitoral com os meios que evitem as aglomerações. Todos devemos ser responsáveis. Nada é mais importante que a vida e a saúde dos caberdianos. Há mais jovens que obedeçam às regras, que evitem as aglomerações, as festas privadas, que não estejam, digamos, todos ao mundo nas praias, porque esta doença é terrível. Para além do chefe do Estado, o também ex-presidente da República, Pedro Pires, deu o primeiro passo para contribuir para a imunidade do grupo. Com essa instabilidade do número de infectados entre nós, particularmente aqui na cidade da praia, não há outra saída, ou a melhor saída, de facto, é fazer a vacinação. Por isso digo às pessoas que não há nenhum bicho de sete cabeças. Passamos toda a vida a fazer vacinação. O Pleno Nacional de Introdução e Vacinação contra a Covid-19 em Cabo Verde, que foi aprovado em fevereiro pelo governo, prioriza os profissionais de saúde, pessoas com doenças crónicas, idosos, professores, profissionais hotelários ligados ao turismo e das fronteiras, polícias, militares e bombários, assumindo a meta de vacinar 70% da população até o final do ano. E por falar em idosos, Lesca Costa, de 111 anos, deu-se testemunho de quem também já está na lista dos vacinados. O país recebeu 24 mil doses das vacinas contra a Covid-19. da AstraZeneca e 5.850 doses da vacina Pfizer, a primeira a ser utilizada no país, com o processo iniciado no dia 19 de março, em todas as ilhas do arquipélago.